E aí pessoal, aqui quem fala é o Arkansas, de todos os bem-vindos, dessa vez eu trago pra vocês o Ruin World. É o seguinte, da última vez que eu gravei minha série lá do, acho que sempre inverno, eu tinha falado que eu ia voltar com ela. Inclusive eu tenho o save, só que é o seguinte, muito tempo se passou desde que eu pari o canal e voltei, e saiu um update novo do, que é a versão 13, se não me engano aquela que eu tava jogando era a versão 12, e muita coisa foi adicionada, então, foi isso aí, porque era um novo jogo, tá ligado? Então, então vamos lá, vamos jogar. Eu já testei algumas coisas que foram adicionadas, mas eu não vi tudo ainda, então tipo, eu não sou um mega expert do jogo no momento, porque esse conteúdo novo eu ainda não sei completamente. Então vamos jogar com a FIB, você fala FIB, primeira vez que eu fiz o jogo eu falei FOB, mas não é FOB, é FIB. Anyway, vamos jogar no Rogue, que é o normal, acho, acho que é difícil, sei lá, normal seria o Base Builder. Eu já fiz um mundo aqui, o Seed desse mundo aqui é Arcanthus, se você escrever Arcanthus você vai gerar ele. Entendeu? Acho que tem Mostra aqui em algum lugar, vamos ver. É, aqui olha só, talvez você tá escrito Arcanthus aqui, ou se for criar um mundo, se você escrever Arcanthus ele vai gerar um mesmo mundo, seria tipo um Seed, tá ligado? Anyway, é, muita gente falou pra mim, já que tipo, minha última campanha foi num inverno brutal, eu vou jogar dessa vez um, num oposto, num calor brutal. E tem esses novos terrenos aqui que eles são desertos, esse aqui não tinha no último, e eu pensei em jogar com eles, tá ligado? Infelizmente eu não vou conseguir ver algumas coisas, que tem aqueles insetos agora no Real World, né? Eu acho que eu não vou conseguir achar eles aqui, acho que é só em montanhas, mas eu não tenho certeza. Vamos achar um lugar aqui que tem, esse aqui ó, Marbury, que é Marbury, eu acho muito bonito o Marbury, cara. Limestone eu também gosto, cara, eu acho uma pedra bonita. Vamos ver um que tem, ok ó, tem, não. Vamos ver um que tem, Marbury, Marbury e Limestone aqui ó, bem bonito, as duas que eu gosto. Vou fazer algum, relativamente grande, né? E vamos jogar. Vamos fazer o seguinte, não me interessa o que vocês sejam, eu só quero que, Eu só quero que não, pessoas que não sejam incapazes de fazer qualquer coisa, eu odeio gente que é incapaz de fazer alguma coisa, cara. Eu iniciei uma colônia de, de três pessoas que eram incapazes de carregar itens, cara. Já pensou nisso no azar? Anyway, esse cara aqui não é incapaz de nada. Incapaz de violência, não. É incapaz de medo, é isso? Caramba. O que ele tem? Ele tem uma cicatriz. Pode ser. É isso mesmo? Incapaz de ficar com medo? Caramba, que cara esquisito. Incapaz de violência, social, intelectual, meu Deus do céu, o cara tem 20 anos, o cara é incapaz de tudo, velho. Sério, o cara é incapaz de tudo. Anyway, vamos lá, vamos pegar aqui ó, incapaz de nada, mas é muito velho. Dando labor é, tipo, juntar essas coisas no chão, é justamente o que eu quero evitar. O que que é isso? O que que é isso? Esse cara é triste? Estranho, velho. Scary, não. Pegar uma pessoa do bem aí. Do bem. Esse cara aqui. Como é que pode ser ele? Acho que pode. Ele é incapaz de violência, não. Vamos pegar uma pessoa que não tem absolutamente nada. Aqui ó, esse aqui é um cara que é bom. Ele é novo, ele é bom shooter, anyway. Beleza? E bora lá jogar. Esse cara aqui, ele já tem como amante, lover do Eugene. Eugene é uma mulher. Anyway. É o seguinte, como sempre, vamos startar aqui antes de uma vez. Como sempre, quem quiser ter um nome, ou seu nome, ou qualquer outro nome que você quiser adicionar nos personagens, é só você dizer nos comentários. Então, eu vou anotar os nomes e botar em uma lista, e sempre que eu não for jogar, de volta, eu vou usar esses nomes, ok? Aí. O que demora? É o seguinte, galera. Eu esqueci de avisar. Eu tô com um mod. É esse mod que adiciona essas coisinhas aqui em cima. E ele... Como é que tá aqui? Ah, ele adiciona esse inventório aqui, que é mais legal. Tinha um mod que eu usava antigamente, não sei se vocês lembram, que ele... Deixava mais fácil isso aqui, só que ele não tá compatível pra essa versão ainda. Vou só baixar o som. Aí. Só que ele ainda não tá compatível pra essa versão, então eu não tô usando... Meu, eu adorava aquele mod, tá? Anyway. É, eu vou dar um... Deixar o vídeo um pouco rápido aqui, porque até eu editar isso aqui vai demorar, entendeu? Então, a gente vai se ver. É o seguinte, eu voltei aqui. Então é o seguinte, aquele mod ele simplesmente tinha uma aba aqui em cima que você clicava e ele aplicava pra todo mundo Então eu deixava esse processo bem mais fácil, mas infelizmente esse mod não tá compatível com essa versão ainda Uma coisa que eu tô testando, eu gostei muito, é que é o seguinte, eu tiro essa parada do sleep Eu coloco o joy, eu coloco o joy um pouquinho mais aqui também, pode ser umas 4 horas Eu coloco work aqui, tudo work, eu copio pra todo mundo Porque se ele tiver com sono, ele vai dormir nessa hora do joy E se ele terminar o serviço antes, depois ele vai brincar Tipo, eu tô testando isso aqui ainda Eu sempre usava, o que eu sempre usava era isso daqui Eu sempre usei essa configuração aqui, dos meus colonos Só que agora eu tô testando essa daqui, vamos ver se vai funcionar Quem que é o nosso, nossos caninhas bom de tiro? Não é você, é você e você Você pega a faca Antes de despausar, a gente tem que fazer aquela coisa rápida, né, pra não dormir fora da casa Quem acompanha aí os vídeos já há um tempo sabe É bastante importante Cara, será que isso aqui é uma cripta? Eu acho que é, cara, não vou quebrar não Que animal! Oh, tem um camelo, velho, que legal É um dromedário, na verdade Vamos dar uma olhada nesse mundo aqui pra ver se tem... Oh, isso aqui pode ser uma cripta também Tem umas naves jogadas Anyway, nós temos isso aqui que vai ser nossa casa inicial Vamos colocar nossas camas aqui É bastante importante no primeiro dia já, você conseguir fechar uma casa assim Você pode usar se elas já estão prontas ou construir Pra teus colonistas dormirem no primeiro dia, tá ligado? Senão eles vão ficar bem estressados É o seguinte, eu preciso de plantas também Eu não tenho muito lugar pra plantar, cara Só nessas bagulhas que eu posso plantar Mas não tem muito lugar pra plantar Esse é o... é o que é o foda No último teste que eu fiz aqui Tem um monte de lugar pra plantar Anyway, vamos lá É o seguinte, as plantas aqui, muita gente não sabe Mas você tem que plantar arroz Pelo menos da primeira vez Porque o arroz, ele é o mais rápido Que é o rice Ele é o mais rápido pra crescer Todas as plantas de comida E a gente precisa que isso aqui este pronto rápido, né? Porque no começo a comida é bem escassa Rice Rice Por enquanto eu não vou fazer remédio Porque a gente tem remédio aqui já Então não precisa plantar aquela erva de remédio A gente precisa de comida urgente É isso que a gente precisa no começo do jogo Acho que eu também vou usar uma área de plantio aqui Né? Pode ser Pode ser arroz Não, aqui não vai ser arroz Vai ser essa árvore aqui, ó Popular Eu não sei escrever isso aqui Nome disso aqui Em português eu acho que é amnélia o nome Jogo em português É que eu tô jogando em inglês, né? É porque eu acho muito zoado a tradução desse jogo aqui, cara Muito zoado Muito mal feito É cacto agora é da madeira também O que é incrível Não sabia Tipo, só que a gente não consegue plantar cacto aqui, né, cara? Ah, injusto isso Cacto consegue nascer na areia e ele dá um pouco de madeira Mas a gente não consegue plantar na areia Enquanto os caras estão construindo aqui, vamos... Vamos fazer algumas áreas de stoppile A gente tá bem no meio, tem um negócio aqui de energia, isso é muito bom Anyway, vamos fazer aqui uma área de stoppile E uma área de lixo As coisas... Cara, não Eu fiz errado Eu fiz errado Para, eu fiz errado Aí, assim tá bom É... A gente tem que pensar Tem que tirar essas coisas daqui, cara Atrapalhando É bom que todo mundo aqui consegue fazer serviço manual Então as coisas vão rápidas Ó, já acabou É o seguinte, a gente precisa já... A gente precisa dessa parada aqui, ó Precisava de uma sala, cara Mas acho que por enquanto não precisa de sala já Consigo fazer de madeira? Consigo Mas eu não vou fazer de madeira Porque a gente tem bem pouca madeira nesse mapa aqui Então... Tem que guardar as madeiras São coisas essenciais, na minha opinião Então vou fazer uma mesa aqui de pesquisa Vamos fazer... Cadeira, né Aqui é a steel stool O cara fica sentado, mais confortável A gente precisa disso para poder pegar o nosso stunning cutting Que eu esqueci o nome em português Eu joguei hoje em português e eu estou confundindo as coisas Eu acho que era... Sei lá como é que era o nome Mas era um nome bem estranho Para a gente poder trabalhar nesse... Nesse mármore aqui E conseguir fazer a nossa casa Porque a gente não pode usar ferro para sempre, né A gente tem essas paradas aqui, ó O que é isso aqui? Compact Machinery Eu não faço a mínima ideia aqui Deve ser uma coisa nova E eu não estou ligado ainda Cadê aquelas paradas componentes, cara? Aqui eu tenho um bagulho de nave aqui Vou aumentar Desconstruir 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 E... Onde é que está? Tem comida aqui, ó Vamos marcar Essa comida é muito importante Que fica espalhada no mapa Que a gente vai usar ela Tenho certeza Aqui, ó Desconstruir Uncente Nooo No way Onde é que foi isso? Ah Realmente Isso aqui é uma Cryptor, galera Quer dizer que se a gente abrir aqui Vai ter uns bichos No final do jogo Eu vou salvar E eu vou abrir só para ver o que tem Eu faço isso de vez em quando Esse bichinho é nosso? Não Mas ele está dormindo do nosso lado Afinal de contas Cadê o nosso pet? Ah, está aqui, ó O cachorro Vamos lá A gente precisa ter uma cama Para o cachorro, né? Coitadinho Aqui, ó Animais Líper no spot O cara já plantou lá Nossos arroz E vamos O que é o nosso cientista? Research Vamos botar esse cara com um Para dar prioridade Pô, acho que eu vou mandar O cara Coisar aqui também Comida nunca é pouco Comida nunca é pouco Olha só, viu? Quebrou o cacto Deu 10 Não consigo plantar cactos Não consigo Não consigo Tem umas plantas do deserto também Será que isso aqui, ó? Eu não consigo plantar Essa planta aqui também Agave Não sei porquê Seria bom se pudesse Ah, é por isso que ninguém Está pesquisando aí Eu sou muito tanso Porque eu não botei em Né Componentes agora? Cara, meu Demorou para me entender Por que esses componentes existem agora? Agora, tudo que vai energia Tudo que vai de eletrônico Só componentes O cara já está fazendo nossa pesquisa Eu estou esquecendo de algo, cara O que eu estou esquecendo? Tá, a gente precisa de uma geladeira A gente vai usar isso aqui como geladeira Utilizar essas paradas que já estão feitas Inclusive, eu não preciso nem destruir Aqui, ó Eu só faço aqui Faço bagulho aqui de temperatura Aqui, ó Vai ser a nossa geladeira aqui Vamos até Fazer um stop pile aqui Não Aqui não Please Vamos tirar tudo Vamos colocar só food Pode ser Portante Tá, o que mais? Esse aqui tem que desmarcar Pô, tem 30 componentes Vem um monte de componentes Na real Ah, eu preciso de energia Agora eu lembrei Power Vamos fazer Pode ser aqui Pode ser não Pode ser mais Aqui assim, ó Vou fazer dois E um Nesse daqui Cadê? Turbina Uma turbina Vamos botar uma coisa aqui Passar pra cá E assim As coisas bem bonitinho Infelizmente vai ter um fio ainda no meio do caminho Mas, ok Cara, eu fiz errado, né, velho Eu esqueci que tem Tem duas pessoas aqui que são lovers Correto? Eu podia ter feito uma cama só pra eles Que aí eles iam fazer, né Uhu Aquilo lá Fazer um sesgo E aí eles iam ficar felizes Mas eu esqueci E agora é tarde Mas, anyway A gente tem o nosso bagulho da comida aqui Vou até tirar o negócio de comida daqui Futs O bom é que o cachorro O cachorro, ele é o nível, velho Na minha última colônia Vem um gato Que é bom Porque ele dá felicidade Mas o gato, ele Você não consegue treinar em nada Ele, basicamente Ele come só carne Que é ruim Bem ruim Você não tem muita Muita carne no começo do jogo, né Em geral, você quase nunca tem O bom é que Eu não sei se tem algum malefício ainda, né Mas eu vi que eu consigo Vazir ração Com carne humana Pros animais Eu não sei se tem algum malefício Mas eu vi que dá pra fazer E aí, ma What's up Posso fazer trade com eles, mas Eu acho que não tenho Não tenho muita coisa Pra comprar também Ponentes Dromedar Foot Não Tá bom, cara Foi bom te conhecer Até mais Até na próxima LOL Food É normal Normal Essa aqui foi a primeira coisa Que a gente plantou E tá em 39 A partir de 50% Você já pode colher, tá galera Só que a chance de dar errado É muito alta Ele até diz aqui Em algum lugar Não diz aqui Fertilidade required Eu acho que é isso Eu não sei Eu só sei que tipo Você pode colher acima de 50% Ou 75% Se eu não me engano Só que a chance Existe uma chance De não pegar comida Tá ligado Mas tipo assim É bem provável Que a gente chegue Nesse ponto Porque a comida Vai acabar antes Se bem que tem mais Algumas comidas Para os caras juntar Se eu não me engano Em algum lugar Tem aquele dromedário Que a gente pode matar Alguns animais Para caçar Mas não vamos Não vamos Estou garantindo os animais Tirar essa comida Aqui também Eu vou fazer um Já que está chegando A final do vídeo Vamos fazer uns planos Aqui para a nossa casa Nossa O bagulho é que Isso não terminou ainda Eu gosto muito De fazer planos Assim Eu poderia fazer Uma casa aqui Bem de boa Mas vamos fazer Uma casa aqui mesmo Pode ser Aqui Cara O nome da colônia Velho Eu consigo mudar depois Ah E agora Vai ser Dorne Em homenagem Aos Gamer of Thrones É porque a gente está Em deserto E Dorne É em deserto Não é Ou pode ser Qual o nome da outra cidade Meuri É assim que se escreve Meuri Aquela cidade da Daenerys Só vamos fazer Dorne Dorne é melhor Tem outra cidade Foda de deserto Cara Será que eu não lembro Pode ser Dorne Se bem que é ponta Ah anyway Pode ser Dorne Vai se chamar Dorne agora Vamos fazer alguns Planos aqui Principalmente começando Pelos quartos Eu gosto de fazer quartos Seis por seis Esse aqui é o quarto em si Tá ligado As paredes vão ser Aqui Só fazer um Primeiro Você pode fazer um Cinco por cinco É o menor Que você pode fazer Um quarto cinco por cinco Só que eu gosto de fazer um Seis por seis Porque aí cabe uma cama de casal E ela fica certinha Tá ligado Não fica meio torto Assim Sei lá Eu tenho Eu tenho Coisa assim As coisas tem que ser Meio Perfeito Tá ligado Senão Eu fico louco Eu acho que isso aqui Não vai conectar Cara Tem que botar um bagulho Com isso aqui Agora vai conectar Minhas baterias E aí Vamos terminar aqui Nossos quartos Esse aqui é o primeiro quarto Correto Então São Sete Não Eu prefiro fazer Assim Eu Mas já Animal louco Cara Já Já Agora que eu tava usando Meus quartos Espera eu terminar aqui Cara Ó Mas é que não dá pra visualizar Um quarto já Anyway Mas esse animal Interrompeu O nosso Projeto de design Vamos lá Cara Adicionem-se Venham aqui Você fica aqui E Cadê o carinho da pistola Aqui Meu Deus do céu Foi só um tiro Na cabeça dele Vai ser comida pra gente Agora a gente precisa De um bagulho Como é que é o nome? Ele é Esse aqui Puttwin Table Vamos fazer aqui mesmo O quarto da nossa Cozinha Provisória E aí Podem voltar aos serviços Vamos terminar aqui Achei que ia ser Mais perigoso Esse animal Cara Vou fazer Uns quartos aqui Apagar Aqui vai ser Nosso corredor Correto E aqui vai ser Os outros quartos Da frente Assim Isso mesmo Stunnic Cutting Ah que bom Faça Faça eletrônicos básicos Não Eu gosto de fazer Esse aqui Ó Ponyx Que é um Moguléx de comida Vamos lá Que é aquele Negócio que faz comida Que tu consegue plantar Na real Achei aqui Nosso seis Seis quartos iniciais Só os planos Dos quartos Iniciais Tipo a gente vai ter que fazer Pegar esse Esse mármore Aqui ainda Olha que bonito Isso aqui Ah é limestone Deixa eu pegar Mármore ainda E mandar construir Porque eu não quero Construir com ferro Mas vamos só Terminar nosso Corredor central Aqui Um corredor aqui Provavelmente Eu vou fazer uma Eu gosto de fazer Uma cozinha Assim Quer ver Vai ser Nove Dez Porque aí tem um muro Tá muito grande Isso aqui Cara Ó Tipo Isso aqui vai ser Nossa A geladeira Esse é o nome E aqui vai ser Nossa cozinha Aqui assim Pode ser Tá muito grande Isso aqui Cara Não Vou fazer o menor Deixa eu ter um Baguléx aqui Porta Aqui assim Tá bom assim Caso que aqui Eu vou colocar uns Uns work table Tá ligado Por isso que eu botei Esse negócio aqui Pra saber Pra medir Um pouquinho Torto Mas whatever Vai ser Nossa cozinha E aqui Nessa área Aqui É uma área Maior Vai ser Nossa área De De tables De De várias Work table Que a gente vai ter Aqui Tirar aqui Porta Três Três Mais um E aqui A gente vai fazer Acho que mais quartos Ainda Tem muita coisa Muitas salas Ainda Pra planejar Sala de bateria Vai ter As defesas Que a gente vai ter Que fazer Esse aqui é só o começo Mas então é isso galera Obrigado pra quem assistiu Espero que vocês tenham gostado Deixem dicas aí De coisas pra se fazer Talvez Tipo Algumas coisas Que eu não sei Tipo Sei lá Eu não sei O que é isso aqui Eu vou ter que descobrir Mas então é isso galera Valeu Até mais